Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão Só o amor, mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz